Olha o ganho de energia, 90% Galera, eu fui desafiado a estar pegando 200 trilhões de speed É isso mesmo, fui desafiado e eu vou estar cumprindo esse desafio Eu não sei se vocês viram o vídeo aí de Jandinho Place, né galera? Que a gente foi desafiado, uma está chegando no último portal aqui, né? Quem chegava primeiro, tá? Então eu cheguei por último do que eles, tá galera? Eu fui aí desafiado por eles a estar passando deles E como vocês podem ver aqui, eu já passei aqui do Google Place E eu tenho certeza que eu já passei do Jandinho Place, tá? Eu devo ter passado aí no Top Global também Esse foi o desafio e eu vou estar cumprindo aqui também De pegar 200 trilhões e pegar 165 bilhões de rebite, tá? Eu já tenho 145, galera Ontem mesmo eu estava com 130, hoje eu já estou com 145, é isso mesmo Então a gente vai cumprir aqui, chegando, vamos vir aqui na última área Acho que a última área a gente chega por aqui, né? Vamos vir aqui, ó, a última área por aqui A gente vai dar uma farmada rapidinho, ó Vem aqui pra gente completar logo esse speed aqui, né? Ó, beleza Tô com 61 nonitilhão, né? Eu acho que é isso que fala Vamos vir aqui rapidão Galera, ó, esse troféuzinho aqui Eu tô ganhando muito troféuzinho desse quando eu vou pegar a corrida É isso mesmo Ó, vamos corrida aqui, ó Vou ganhar uma corrida só pra fazer um teste pra vocês Então eu falei pro Asgama aí que era porque eu ia também, né? Então a gente vai bater aí uma corrida rapidão É pra vocês verem o tanto de troféu E pra vocês ganharem troféuzinho, galera Vocês ganham e podem comprar pet também Pra quem tá começando E também vocês conseguem colocar em rubi E tá ganhando bastante pet forte Aqui, por exemplo, ó Aqui eu ganho 10 troféuzinho de cada, galera, ó De cada pet Então só aqui eu ganho 100, tá? 100 troféuzinho aqui E eu consigo comprar vários boost É... Olha o tanto que eu tenho aqui, ó Acabei de comprar alguns também Ó, olha isso Olha o tanto, eita, ó Vou na corrida aqui Que é pra vocês verem quanto eu tô ganhando de troféuzinho, ó Aqui eu tenho 1150 E vocês vão ver quanto eu vou ganhar, tá? Deixa eu só fazer essa entrega aqui Porque a gente tem alguns segundos aqui Pra gente correr, tá? Então vamos aqui rapidão, beleza? Vamos lá, vamos lá Você só não pode entrar no último segundo Porque senão você buga E fica preso Você vai ter que sair do jogo e voltar de novo, tá? Então você tem que entrar aí Faltam uns 20 segundos mais ou menos 25, 15 segundos Beleza? Então vamos fazer mais uma entrega E a gente já consegue entregar, ó Quase 100 É... Nonitilhão Beleza? Vamos entrar na corrida rapidão E vou mostrar pra vocês aqui Como é que é o cara pro aqui na corrida Eu vou mostrar pra vocês E o tanto... E o tanto de troféuzinho, tá? Vamos lá, rapidão Esse jogo aqui é muito incrível, galera Tá na descrição Quem não sabe... É... Quem nunca jogou, né? Só clicar aí E você vai entrar direto no jogo Beleza? Vamos lá, então, ó Certeza que eu vou ganhar, galera Eu confio, ó Olha isso Patrício Games apelão, ó Olha isso, ó Eita Ó, se tocar nesse negócio vermelho já era, hein Ó, vou ganhar em primeiro, hein Eu confio, eu confio, ó Olha isso, vamos Eita Passou raspando Eita Uia Não Nossa, não acredito Eu fui ver o outro passando de mim, galera Eu fiquei muito nervoso e acabei perdendo, ó Mas agora eu tô pró Olha isso Agora vai Ó, 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 ó Uia, ó Tá... Aqui que é brabo, galera, ó Aqui você tem que tomar cuidado, ó Ó, já foi Primeiro, será? Ah, não Em segundo, galera Ah, o Kelvin, né? O Kelvin ganhou primeiro aí, ó Fui em segundo, mas tá bom Foi porque eu vi o adversário ali, né? Atrás de mim passando E eu fiquei nervoso e acabei mandando um pulo a mais Olha lá, o As Game tá lá embaixo Vamos ver se ele vai ganhar, ó Vamos lá, tá pulando, tá pulando, ó Olha lá, olha ele Olha lá Ô Agora vai Conseguiu, pronto Então, ó Aqui tá marcando 6, galera, ó Tá marcando 6 Mas aqui tinha quanto? 1.150 Aqui agora a gente tem 1.260 Quanto que eu ganhei? 50 mais 60 110 troféuzinho Eu ganhei aí, tá? 110 não Ganhei 106, né? 10 dos pets Eu ganhei 10 dos pets De cada um No caso dá 100 E mais 6 da corrida Então, vocês viram que é muito bom Aí vocês vêm aqui Compram boost, ó E compram pet, galera O pet é muito barato, ó Só com uma corrida Eu posso comprar um pet aqui De 140 De força e de energia No caso, né? De ganho de energia E com... No caso, com 160 Se eu fosse outra corrida Eu ganhava Podia comprar um desse aqui Que ele aqui é mythical, tá? Eu não sei qual é eles aqui Isso é golden, ó Mas esse aqui é mythical Esse aqui fica permanente Esse do passarinho Os ovos vermelho aí Então, é muito top Então, vamos ver aqui Se a gente já consegue Bater uma meta boa aqui Rapidão, bora lá Beleza Eu vim aqui rapidinho, ó Ó, vamos vir aqui, ó O cara já tá dando uma farmada Beleza? Então, ó Tá faltando muito pouco Pra gente bater a meta aí De 200 trilhões de speed E fazer rebrit A gente vai fazer Primeiro, vamos bater essa meta Tá incrível, tá? Vamos bater essa meta Rapidão, ó 189 Essa energia não vai dar Mas a gente pode ir lá Rapidinho, dar outra farmada E a gente consegue bater A meta rapidão Vamos que vamos Então, a gente tá batendo A meta aí de 190 trilhões Batemos, quer dizer Já batemos a meta de 190 Falta 10 trilhões, galera Antes era bem mais rápido Pra eu conseguir Bater essa meta, tá? Era bem mais rápido Porque era Tipo, tinha 300 milhões a mais Mas como eu troquei De amuleto, né, galera? Eu acabei trocando aí Pra eu tentar pegar O amuleto aí Esmeralda Que é o melhor amuleto Do jogo Então, eu tenho que Tá trocando Pra tá pegando Beleza? A energia tá quase acabando Então é isso A energia acabou aqui, galera Rapidinho Como vocês podem ver E a gente já tem 191 trilhões Quantos bilhões de rebrit a gente tem? A gente tem 19 bilhões de rebrit Então a gente falta Bem pouquinho Pra gente completar Os 20 bilhões, né? A gente 20 bilhões A gente bate a meta aqui De 165 bilhões Rapidão E bate a meta aqui também Dos 200 trilhões De Speed Beleza? Vamos lá pro final Rapidinho também De novo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Rapidinho, galera Os ganhos agora vão aumentar Tem mais uma pessoa aqui, ó Só vai pro Google Play Pro Kelvin As Game E o Army, né? Vamos lá Ó, que aí Os ganhos vão aumentar um pouco, galera Ó, vai aumentar Ó, tá vendo? Olha o tanto que eu tô farmando aqui, ó 8.08 Nonitilhão, galera Tô farmando demais agora Olha isso 17 Olha a entrega desses sapatos Speed aqui, galera Que eu tô entregando E olha o tanto que eu ganho Olha isso Olha o ganho Isso que é um ganho enorme, tá? Eu acho que a gente pegando Um cento e pouco, galera Um cento e cinquenta A gente, eu acho que bate a meta aí Dos 20 Dos 200 trilhões De Speed, tá? 200 trilhões A gente bate sossegado Vamos lá Olha isso, galera Já tô com 177 Nonitilhão de energia É isso mesmo 186 agora NO, né? De energia Galera, é muita energia A noção disso aqui, galera Vocês vão ver agora, tá? Eu tenho que completar essa meta Vamos ter aqui os 200, né? Vamos completar os 200 aqui Que é pra gente ter a garantia A gente tem que ter a garantia, tá? Vamos lá Rapidão, ó Beleza 204 Nonitilhão de energia Agora a gente vem aqui rapidão Beleza Vamos lá E aquela energia dos baús, galera Eu vou deixar tudo Pro Rebitch Eu fazendo Rebitch Eu consigo pegar Muita energia Então a gente vem aqui rapidão Vamos pegar essa estrela aqui do lado Beleza Vamos lá Ó, tem 3 pessoas Ainda não servem Então Quem acha que eu consigo Completar os 200 trilhões De Speed Já comenta aí embaixo Beleza? Vocês colocam assim aí Se vocês acham que eu consigo Pegar os 200 trilhões Aí A gente tem 191 E a gente tem 192 Nonitilhão de energia Beleza Vamos que vamos Olha isso, galera Já consumiu quase 100 Nonitilhão de energia E a gente já chegou A meta de 193 trilhões Isso aqui, galera A velocidade era enorme, tá? É... Eu troquei meu Speed aí, galera Pro Training Speed E ganho de energia Eu acho que não compensa muito, tá? Eu acho que compensa mais Você ter bastante Speed No seu amuleto Que vai aumentar bastante Você vai conseguir farmar bem mais rápido E o Speed vai aumentar muito, tá, galera? O treino, galera É quando você tá treinando, tá? E o Speed É a velocidade Que você vai farmar na esteira, tá? Então Isso aqui O Speed Compensa muito, tá? Toda vez que você pegar Um amuleto Você dá uma olhada lá Se tem 70 60% de Speed E você pega E você veja que o seu ganho aqui Vai aumentar bastante, beleza? Então 193 Não vai bater a meta ainda, galera Dos 200 trilhões aqui Mas a gente vai conseguir aí Dar mais uma farmada, ó Mas você vê que eu tô farmando ainda até rápido Olha isso Chega tá suando aqui Na esteira Mas é isso Deve ter alguma ar-condicionada aqui, ó Essas esmeraldas vermelhas aí Deve ser alguma ar-condicionada aí Que pra mim tá ajudando aqui A gerar aqui a energia Beleza? Vamos lá, ó Tô malhando de lado, ó De frente De todo lado Eu tô conseguindo malhar aqui agora Olha isso Olha isso Vamos, fica reto aí Que eu quero você malhando normal Tá quase reto Vamos deixar ele um pouquinho mais reto Beleza Vou deixar assim A energia tá quase acabando E ele vai dar aí Um 194 a 195 trilhões aí De energia Então vai ficar faltando Mais um pouco aí A gente consegue bater rapidinho Beleza? Vamos que vamos Então é isso Bater uma meta aqui De 195 trilhões de speed A gente já tá quase completando Falta só 5 trilhões A energia acabou E aí a gente vai ter que voltar aqui Galera Na última área Mas é assim, galera É isso mesmo A gente tem que dar duro Pra conseguir aqui Farmar e conseguir bater essa meta, tá? Vamos que vamos, ó O Asgame tá aqui também Farmando ainda, né? Tá tipo focado ali Vamos que vamos, ó Rapidão Então vamos ver quanto a gente tá conseguindo aqui, ó 5, né? 5 nonitilhão agora por entrega, né? Tá menos pessoas Só tem duas pessoas Mas eu Naquela hora tinha 5 Opa Pega mais sapato Então vamos lá Mas a gente completa aí rapidão, tá galera? Então não sai do vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você não for inscrito E deixa muito like Beleza? Vamos lá Então galera Voltei rapidinho aqui, ó Já tô com 247.89 Nonitilhão 253 Pronto 253 Vamos farmar Só essa vez aqui Pra dar uma garantida, né? Que eu creio que agora dá, tá galera? Tenho praticamente certeza Galera Eu farmava muito rápido Mas com essa troca dessa amuleta aí Meio que me atrasou um pouco, beleza? Mas eu acho que eu botei outro pra fazer Eu acho que não sei se tá ficando pronto Mas vamos ver aqui rapidão Ó, tá faltando 11 minutos aí Pra ele tá pronto, tá? Eu tenho certeza que vai vir Um muito bom, tá? Tomara que venha aquele O Esmeralda, né? Então eu vou tá tentando Aí uma hora e uma hora Eu vou tá tentando aí Uma hora eu vou acertar Pegar ele muito forte, beleza? Vamos lá galera Que agora eu consigo aí Atingir essa meta aí De 100 Ou de 200 trilhões E completar a meta de 165 bilhões aí Pegar um top alto no global, né? Pegar um top alto Galera, eu falo É, tipo, lá em cima Tá, tipo, tá subindo Tem um cara lá Que já tá com quase um trilhão Se ele não já chegou, né? Mas é isso aí Vamos que vamos Olha isso galera Tamo chegando aqui Em 198 trilhões aí De speed E tem 108 Não nitilhão aí de energia Vocês podem ver galera Que pelo cálculo Que eu tô vendo aqui Eu acho que vai faltar Muito pouco Pra tá completando aí Os 200 trilhões de speed Né galera? Vai faltar pouquinho Muito pouco mesmo Porque, ó, 198 Essa aqui eu acho que dá Pra mim passar De 199 trilhões Então vai faltar Uma mixariazinha De energia Pra gente bater a meta Rapidão e já fazer o rebite Tá galera? Então você vê que é um pouco sofrido Já era pra mim ter conseguido Muito antes, tá? É... Se eu tivesse com o meu amuleto O anterior Mas é isso Né? A gente vai lutando E vai conseguindo aí Bater essa meta aí Foi um desafio Que eu não podia perder Tá galera? Não podia perder E agora tem mais Três pessoas aqui, ó Então, ó 198, né? Vamos aproveitar Antes que saia o Wain Ó, vamos aproveitar Aqui rapidinho galera Ó, olha a velocidade Olha a velocidade, ó A gente vem aqui rapidão, ó Pega mais três sapatos, ó Vamos lá, vamos lá Ah... Teve um mais não que saiu Galera, ó Bem na hora O Ninja Block saiu Bem na hora Que eu ia precisar Pra completar mais energia Aqui, é brincadeira Mas tá bom Não tem nada não Nós vamos subir de novo aqui, ó Então já tem 93, ó Vamos lá, completar Vamos deixar garantido aqui Pra gente colocar E bater essa meta Beleza? Vamos lá, vamos lá Então a gente vem de novo Olha isso Agora pronto Mais outra aqui, ó Olha isso 215 mil de Sauros, galera É isso mesmo Dá pra me comprar aí Duas auras daquela de 100 mil É... Aquela 250 vezes mais De 100 mil Sauros, tá galera? Dá pra me completar Tranquilo aí Então vamos lá, ó Vamos que vamos, ó Tá muito pouco, ó Eu acho que Vai faltar muito pouco ainda, ó Mesmo assim Com a farmada que eu dei Vai faltar um pouquinho Pra gente completar a meta Mas é coisa rápida agora, né? E olha isso, ó 199 trilhões Cravado E agora O que resta É essa energia aqui E aí, galera Você acha que dá ou não, tá? Eu acho que tá consumindo Muito rápido a energia E o Speed Cada dia que eu jogo Esse jogo aqui, galera Eu tô aprendendo Novas coisas, tá? Então, tipo Mesmo que a energia Vê nessa velocidade Mas se eu tiver um ganho Muito bom de Speed Aqui vem muito rápido Então, vamos focar mais Em Speed, tá? Em Speed E Training Speed, tá? Vamos focar nesses dois aí Que ele vai ajudar a gente A ganhar mais É... Mais Speed, tá? A gente ganha mais Speed E a gente consegue mais É... Rebridge, né? E vai ganhando muita coisa No jogo Porque a energia É bom Se você ganhar Pegar uma porcentagem Mas se você tiver aí Como pegar os três Ave Maria Era top demais, ó Muito pouco Falta menos de a metade aqui, ó Um 99.4950 Agora, ó 50 trilhões Pronto Olha isso aí Vamos depender aqui, galera De 300 bilhões Aqui pra bater aqui A meta, tá? Menos de 300 bilhões Agora Olha isso É bilhões aqui, galera Cada coisinha que sobe aqui São 100 bilhões Praticamente aqui, ó Olha a velocidade disso Meu Deus do céu Agora, ó 14 Nossa 13, galera Tá faltando muito pouco E aí vai comentando aí Quem acha que dá Comenta aí Fala aqui Quem acha que não dá Coloca não E quem acha que dá Coloca sim Porque ainda dá tempo, ó Vai dar Nossa, não acredito Só vai dar, galera Por causa da farmada Que a gente deu, ó É isso aí Batei uma meta De 200 trilhões Olha isso Vou até tirar uma print aqui Pra ficar muito top Então tirei uma print Agora vamos gastar o restinho Que tem aqui, né? Que é pra gente fazer rebite, ó Então a gente bateu Essa meta maravilhosa Então vamos lá, vamos lá Vamos fazer o rebite agora Pronto, a gente vem aqui, galera Rapidão, ó A gente vem rebite 20 bilhões com 145 Vai dar 165 bilhões Beleza? Vamos lá Pô, já foi Fizemos rebite 165 bilhões de rebite, galera Olha isso Olha que incrível É isso mesmo A gente vem aqui Pega o baúzinho rapidinho A gente bateu as duas metas Muito rápido Então ganhei 3 pé de experiência E boost, né? E ganhei energia Olha a energia O que é que a gente faz aqui, galera? Rapidão, ó Vem pegar aqui Rapidão a esteira, ó Olha isso Olha isso, ó Olha o tanto De área Que eu tô desbloqueando Aqui, galera Na velocidade da luz, tá? Olha isso Ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui Pelo teleporte Olha isso Olha o tanto de área Que eu consegui desbloquear Olha isso Futuro Tudo Todas as áreas aqui Já era pra mim ter até conseguido Desbloquear essa última área aqui Só não desbloquear ainda Porque a energia e o speed Tá aumentando ali Meio que devagar, tá? É, vocês acham que tá ligeiro Mas é bem Mais ligeiro É quase o dobro Dessa velocidade aí Pronto, a gente desbloqueou A última área Já zeremos o jogo aí Na velocidade aí Muito rápido, beleza? Então vamos vir aqui Como a gente já zerou o jogo Vamos vir a Atlantis aqui Rapidão Beleza? Vou vir aqui Vamos ver se o meu boleto tá pronto E se ele estiver pronto, galera Vocês vão ver a força que eu vou tá Beleza? Aqui eu vou conseguir de energia Tá? Eu falo Olha isso, galera Consegui o Esmeralda aí Muito top, tá? Olha o ganho de energia 90% Tá, galera? O Egg Coldon Deve ser aí pra você pegar Mítico, tá? Eu acho, né? E o Walk Speed É pra você Acho que correr mais rápido São 5% Energia 90% O Egg Coldon 20% Trion Speed 26% E o Speed De 99% Galera Vocês vão ver o ganho Que eu vou tá ganhando Vou tirar um print aqui Pra eu colocar pra vocês, né? Galera Vocês merecem aí ver O meu poder aí De energia Que eu tá ganhando agora Beleza? Então a gente explica aqui, ó E sempre que você pegar Colocar você tem que tá Fazendo outro, tá? Ó Duas horas Não, ah tá É uma hora e 14 minutos Aumentou o tempo aí De fazer aí o amuleto Beleza? Galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui rapidão E vamos ver Quanto que a gente tá Farmando, galera Agora vocês vão ver A velocidade Da esteira, tá? Agora vocês vão ver aí O super poder Olha isso Olha isso, galera Um bilhão Tô farmando um bilhão Pro speed, galera Um bilhão Meu Deus Nunca pensei De eu farmar um bilhão Nunca Pensei, galera É sério Olha a velocidade Agora de training De speed, galera Um bilhão E olha que eu tô ganhando Agora o ganho de energia Muito alto, tá? É o ganho muito alto Olha essa Esse amuleto, galera Não esquece de fazer Você só precisa de tokens E também De stories, galera É isso mesmo Desses dois Você vai conseguir fazer E pegar o melhor amuleto Do jogo É isso mesmo Muito incrível Peguei um trilhão Rapidão Olha a velocidade disso Meu Deus do céu Eu tô farmando demais Galera Quem gostou Já vai deixando aí Muito like A gente bateu a meta Muito rápido, tá? E também Era pra me ter batido Mais rápido Mas, né? Mas valeu a pena Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E é nóis Tamo junto Valeu Fui